Vem, 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 vai começar Ai, cadê minha chupeta? Ah, toma, tá aqui Por favor, né? Peraí, essa chupeta é minha Mamãe, 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 eu quero Mamãe, eu quero mamãe Dá a chupeta, dá a chupeta Dá a chupeta pro bebê não chorar Dorme, filhinho, do meu coração Pega a mamadeira e vem entrar pro meu cordão Eu tenho uma irmã que é fenomenal Ela é da bosta e o marido é um poção Mamãe, 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 eu quero Mamãe, eu quero mamãe Dá a chupeta, dá a chupeta Dá a chupeta pro bebê não chorar Mamãe, 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 eu quero Mamãe, mamãe, eu quero mamãe Mamãe, eu quero mamãe Dá a chupeta, dá a chupeta Dá a chupeta pro bebê não chorar Olho as pequenas, mas daquele jeito Tenho muita pena não ser criança de peito Eu tenho uma irmã que se chama Ana De piscar o olho já ficou sem a pestão Mamãe, 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 eu quero Mamãe, mamãe, eu quero Mamãe, eu quero mamãe Dá a chupeta, dá a chupeta Dá a chupeta pro bebê não chorar Mamãe, 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 eu quero Mamãe, mamãe, eu quero Mamãe, mamãe, eu quero mamãe Dá a chupeta, dá a chupeta Dá a chupeta pro bebê não chorar Um, dois, três, quatro Ai, finalmente vocês chegaram Já tocou muita música boa? Tá começando agora Então aumenta o som aí, Titor Tá com... Vamos dançar Mamãe, 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 eu quero Mamãe, mamãe, eu quero Mamãe, mamãe, eu quero Mamãe, mamãe, eu quero Mamãe, dá a chupeta Dá a chupeta, dá a chupeta Dá a chupeta pro bebê não chorar Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Dá a chupeta, dá a chupeta Dá a chupeta de um bebê não chorar Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Mamãe eu quero, mamãe da chupeta Da chupeta, da chupeta do bebê não chorando Mamãe eu quero, mamãe da chupeta Da chupeta, da chupeta do bebê não chorando Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe da chupeta Da chuperna, da chuperna do bebê não chorar